Boa tarde. Olha, é claro que a semana é diferente, até porque você tem uma concentração ainda maior. Contra equipes como o Corinthians você tem que ter um índice de erro mínimo possível. Então, a concentração é diferente, o clima é diferente. Nós nos preparamos até porque sabemos da dificuldade que é jogar contra um time grande. E da nossa situação no campeonato. Nós precisamos, a qualquer custo, somar e contra time grande nós temos que errar o mínimo possível para que a gente consiga fazer o máximo de pontos possível. Cara, você foi um dos últimos reforços a serem contratados, entrou no segundo tempo da partida contra o Rio Claro e foi titular no último jogo contra a equipe do Mojimirim. Como é que você faz aí a sua autocrítica sobre esse seu comecinho da sua segunda passagem para o Botafogo? Olha, como eu frisei quando eu cheguei aqui, eu fiquei bastante tempo sem atuar. Vinha treinando bastante na equipe do Atlético. Quando eu cheguei aqui, me preparei ao máximo possível. Claro que você acaba sentindo um pouco, até porque foi o primeiro jogo como titular diante dos meus companheiros. Nada mais como os treinamentos do dia a dia para a gente aperfeiçoar cada vez mais a nossa técnica, a nossa parte física e até mesmo entrosamento com os companheiros. Então, isso a cada jogo a gente vai podendo mostrar um pouco mais das nossas qualidades e isso faz com que o Botafogo ainda mais ganhe com todos os companheiros, 100%. Carlos, como você mesmo disse, o Botafogo entra precisando do resultado. Faltando sete rodadas para o final desta primeira fase. Você acredita que uma vitória contra o Corinthians, ou mesmo um empate, um bom jogo contra o Corinthians, pode embalar o Botafogo rumo até uma classificação? O campeonato está muito embolado, tem um ponto, divide quatro, cinco posições por apenas um ponto. Você acha que aquilo que o Botafogo vai fazer daqui até o final da competição passa muito por esse jogo do Corinthians? Olha, é claro que a gente entra em qualquer competição pensando em classificação. e o começo da nossa equipe não foi um dos melhores devido aos resultados que não vinham acontecendo. Só que a gente procura pontuar. O máximo de pontos que a gente conseguir somar, lá no final a gente vai conseguir alguma coisa. E claro que quando você pontua contra um time grande como o Corinthians, o líder de pontos na competição, é sempre importante, até para a nossa autoestima no decorrer da competição. Pois uma coisa é você ganhar das equipes que estão lá embaixo, e ganhar do Corinthians, e ainda possivelmente poder entrar na vice-liderança do nosso grupo. Então isso nos dá uma motivação ainda maior. Até porque a gente conseguindo pontuar contra o Corinthians, vai nos dar uma confiança ainda maior para o decorrer da competição. Carlos, o Corinthians nos últimos anos principalmente tem se notado ali por ser uma defesa muito forte. O time toma poucos gols. E até no Paulistão, com vários jogos jogando com um time considerado reserva, mesmo assim o time tem hoje a melhor defesa do Paulistão. Tomou apenas seis gols, o Botafogo tem a segunda melhor defesa, tomou só sete. O que fazer aí para vencer esse bom sistema de marcação do Corinthians, para tentar vazar a equipe do Corinthians? Olha, nós temos que trabalhar bastante aí durante a semana, assim como já começamos forte a nossa semana, para que se a gente tiver uma, duas, quantas oportunidades forem contra o Corinthians, a gente poder concluir o gol e sair vitorioso desse retrospecto do Corinthians, né? É uma bela de uma equipe. E quando você se trata de uma equipe como o Corinthians, quando você fala equipe reserva até soa um pouquinho diferente, né? Você pega a equipe reserva do Corinthians, a maioria dos jogadores era titular em outras equipes. Então, e outras, se trata do Corinthians. É o Corinthians que vai jogar. Então a gente tem que pensar na equipe do Corinthians. Quem é que vai vir do outro lado, os jogadores, não sabemos ainda, mas temos que estar preparados para qualquer equipe que nós vamos enfrentar aqui. Nós precisamos pontuar, como eu falei. Então, quem vier aqui contra a gente, a gente vai ter que correr muito, suar muito, nos dedicar bastante, porque os erros têm que ser mínimos para que não tomamos e possamos fazer gols aí contra a equipe do Corinthians para que a gente consiga fazer uma bela de uma partida. Carlos, para terminar, o jogador sempre se lembra das partidas contra os grandes clubes do futebol brasileiro, né? Por onde se passou. Você tem alguma recordação de algum jogo contra o Corinthians? Quantas vezes você se lembra que você enfrentou o Corinthians? Algum jogo especial, alguma coisa? Não, eu não tenho uma partida assim especial. Claro que eu tive uma partida muito boa em 2013 pela equipe do Monge Menin contra o Corinthians, só que o resultado não foi bom para mim, né? Porque eu perdi o jogo, então é melhor não recordar desse jogo. Eu espero fazer uma nova história aqui no Botafogo e que a gente possa sair com a vitória domingo. Você começou a carreira no Corinthians, né? Como é que foi a sua passagem por lá? Na verdade, eu comecei no Palmeiras, né? Aí eu saí do Palmeiras e fui para o Corinthians. Então, é sempre bom você enfrentar uma equipe que você já atuou, né? Que aí você tem uma motivação ainda maior. Mas hoje meu foco total é só no Botafogo e eu espero ajudar o Botafogo a conquistar essa vitória contra o Corinthians.